Eu acho que tá na hora de virar, hein, gente? Vou virar essa história. Quero viver na esperança, necessito de um renovo, por isso estou aqui, Senhor. Tomo posse da felicidade que vem de Ti, preparo os cedeiros para acolher e transbordar bênção sem fim. É hora da virada, é hora da virada, é o Senhor que tudo pode, é hora de tudo mudar. É hora da virada, é hora da virada, a Deus entrego o controle, de novo tudo Ele fará. Eu preciso ser melhor, eu preciso de algo novo. Quero viver na esperança, necessito de um renovo, por isso estou aqui, Senhor. Tomo posse da felicidade que vem de Ti, preparo os cedeiros para acolher e transbordar bênção sem fim. É hora da virada, é hora da virada, é o Senhor que tudo pode, é hora de tudo mudar. É hora da virada, é hora da virada, é hora da virada, a Deus entrego o controle, de novo tudo Ele fará. É hora da virada, é hora da virada, é hora da virada. Este é o ano da graça, da novidade que Deus desejou pra mim, As coisas velhas já passaram Não se comparam as que estão por vir É hora da virada É hora da virada É o Senhor que tudo pode É hora de tudo mudar É hora da virada É hora da virada A Deus entrego o controle E no mundo tudo Ele fará A Deus entrego o controle E no mundo tudo Ele fará Aplausos 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 Obrigado.